O conteúdo a seguir é um oferecimento de Termine Seus Estudos e Une a Selvi. Prepare-se para o Enseja 2020. Boa aula! Salve, meu povo! Começando mais uma aulona de Ciências da Natureza. Eu aqui, professor Gabriel, vocês aí, meus queridos alunos, vamos destruir nessa aula de hoje, hein? Eu estou aqui para preparar vocês para a prova do Enseja, para você conseguir o seu tão sonhado certificado do Ensino Médio. Lembrando que essa maratona do Termine Seus Estudos só é possível pelo apoio da galera lá da Une a Selvi. Une a Selvi, estamos juntos, hein? Muito obrigado pelo apoio. Lembrando que você pode entrar em contato aqui com o Prof e com a nossa equipe sensacional, mandando mensagens, mandando a sua foto, mandando aquilo que você gostaria. Só não vai mandar nudes aqui, isso aqui não pode, certo? Manda para a gente foto aí de você estudando junto com a tua família, junto com o teu filho, com a tua esposa, com o teu cachorro, com o teu gato, aí na frente do computador, na frente da televisão. Põe o Prof aí na TV de 355 milhões de polegadas, para a gente ver que é top. Manda uma foto dessa para nós. Pega o telefone aí, 439-966-7722. 439-966-7722. Lembrem-se que aqui no vídeo, na descrição desse vídeo, você tem o link que você vai acessar o curso gratuito do Termine Seus Estudos da Maratona TE, que é durante o mês todo de abril. Então você clica no link, se cadastra, para você fazer todas as provas que tem lá dos simulados, para você pegar o conteúdo, o resumão de cada aula e para você concorrer, tá bom? Então você vai concorrer a 10 vaguinhas de um curso particular com os seus professores do Termine Seus Estudos, e também vai conseguir entrar aí numa disputa para 3 bolsas de estudos na Uniacelv para os cursos de ensino à distância, tá bom? Então não deixe de se cadastrar, clica no link aí depois, se cadastra se você ainda não está cadastrado, para você testar os seus conhecimentos dessas aulas que você está assistindo agora, e também para ficar ligado nos sorteios, vai que você é um felizardo, não é? Então é importante você ter aí tudo certinho, tudo bonitinho, para poder participar com a gente, beleza? Então não esqueçam de fazer o cadastro. Agora, para a gente começar a nossa aula, essa aula de hoje é uma continuação daquele assunto da semana passada, nós estávamos falando sobre a composição química dos seres vivos, falamos sobre a água, por falar nisso, Luiz, muito obrigado, maravilhoso, pela água que ela pegou para mim. Ó, não esqueçam, nós estamos falando da composição química dos seres vivos, e nós vimos que a semana passada o negócio foi sensacional, falamos bastante sobre a água, falamos sobre os sais minerais, e teve muita gente que já partiu lá para o simulado e já foi tentar fazer. Lembre-se que o simulado que vocês têm lá no material do curso, ele é sobre a aula passada e sobre os conteúdos da aula de hoje. Então o que o prof já vai avisar agora, no começo da aula, ó, presta atenção aqui em mim. No final da aula de hoje, você vai lá e vai fazer, ai, mas eu fiz a semana, vai fazer de novo, porque aí você vai ter condições de responder as questões de forma mais efetiva, mais eficiente, por quê? Porque aí você vai ter todo o conteúdo. Entenderam agora? Teve gente que mandou mensagem para mim, prof, adorei a aula, foi boa, mas eu mandei mal no simulado. Mas é porque ali no simulado tinham mais questões daquilo que a gente vai tratar hoje, tá? O prof promete que hoje vai tentar segurar a língua e falar um pouco menos, ser mais sucinto, tá? Eu vou prometer, mas é difícil, né? Que a gente se empolga. Então, olha só, recebi mensagens também de alguns maravilhosos falando assim, professor, você esqueceu de pedir a foto nossa do primeiro desafio da aula da primeira semana. Qual foi o desafio da aula da primeira semana? O desafio era, nós falamos sobre algumas características e diversidade dos seres vivos e eu falei que alguns faziam fermentação. E aí pedi para vocês tentarem em casa, junto com a família aí, fazer o processo de fermentação. Fazer a fermentação de um bolo e fazer um bolo. Experimentar a fermentação de um pão e fazer o pão. Se você, maravilhoso, maravilhosa, fez o pão, fez o bolo e tirou a foto, manda aqui para nós que eu quero mostrar a foto do teu pão e do teu bolo aqui para mostrar que você faz ciência e às vezes nem sabe o que está fazendo, certo? É isso. Então vamos em frente, começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as substâncias orgânicas. Já da semana passada falamos das substâncias inorgânicas, água, sais minerais. Hoje nós vamos falar sobre as substâncias orgânicas. Acompanha o prof. aqui na lousa que eu vou colocar algumas definições para vocês. Então, prof, você falou de substâncias orgânicas. O que são substâncias orgânicas? Então vamos lá, a primeira coisa nós vamos... Posso apagar? Posso apagar? Então tá bom, o Johnny Boy já me orientou aqui para eu fazer um... Aê, agora deixei, tá? X. Vamos lá, substâncias orgânicas. Orgânicas. Pega o seu caderno aí, anota junto aí com o prof. Professor, o que são substâncias orgânicas? As substâncias orgânicas são aquelas moléculas que são formadas principalmente por átomos de carbono. Então aqui ó, compostas por carbono. Lógico que tem outras substâncias, tem outros elementos químicos, mas ela tem uma cadeia, um esqueleto carbônico que a gente chama, tá? E, além disso, nós podemos dizer também que as substâncias orgânicas naturais são aquelas que são sintetizadas pelos seres vivos, certo? Tanto os animais, como os vegetais, como outros organismos. Então, sintetizadas pelos seres vivos. Vou pôr assim ó, para não ficar um nome estranho. Produzidas pelos seres vivos. Professor, mas tem substâncias orgânicas sintéticas? Tem, a gente consegue aí produzir em laboratório, produzir nas indústrias, substâncias com cadeia carbônica, que é orgânica, mas não é natural, é sintética. Mas definição de substâncias orgânicas produzidas pelos seres vivos, compostas basicamente por átomos de carbono, a cadeia, o esqueleto central é feito de carbono. Tá bom, professor, e quem são essas substâncias orgânicas? Ah, agora sim. Então, vamos lá. Quem são as principais substâncias orgânicas? Número 1, nós temos os carboidratos. Carboidratos. Vou parar aqui e já vou pedir a participação de vocês comigo aqui ó. Vamos lá. Estão aí em casa com a família, está todo mundo aí bonitinho, sensual, gostosinho. Então vai o seguinte, o que é um carboidrato? Você sabe o que é carboidrato. Então manda para o profe aqui nos comentários para que serve o carboidrato. Me dá um exemplo de carboidrato e para que serve o carboidrato para você. Fala aí para o profe. Vamos lá. Aqui ó, vamos lá. Manda um abraço para Recife. Abraço para Recife. Aqui ó, a galera já mandando. Pão. Dar energia. Muito bem. Arroz, açúcar. Pão, 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 energia. Cara, vocês sabem. Eu falo para vocês ó. Massa. Tudo que tem as massas brancas. Todos os tipos de massa são carboidratos também. Boa. Batata. Além de engordar. Vocês são demais. Dar energia além de engordar. Vocês são sensacionais, gente. Como é bom. Eu fujo deles. Ai caramba, vocês são demais. Mas é isso mesmo. Os carboidratos, a principal função dos carboidratos é fornecer energia para o seu corpo. Lembre-se, o carboidrato funciona como uma pilha energética para o seu organismo. E por meio de reações químicas, o seu corpo quebra essa molécula de carboidrato e transforma essa energia que está armazenada nas ligações químicas das moléculas do carboidrato em uma outra forma de energia para a célula, que é o ATP. Isso acontece por meio daquele processo que eu comentei. Para quem assistiu a primeira aula, eu comentei lá na primeira aula que é o processo de respiração celular. Tá bom? Se você está chegando aqui agora, está meio perdido, não faz... Ó, a galera de Humuarama bombando aqui, hein? Bora o Humuarama, é nozes! Ó, para quem está chegando aqui agora, que está perdidão, que não faz ideia do que é esse canal, do que é essa equipe, do que é essa maratona do Termine Seus Estudos, presta atenção que eu vou te falar. Nós aqui do Termine Seus Estudos, nós somos uma equipe, graças a Deus, especializada em preparar pessoas que tiveram, por algum motivo, que parar de estudar e querem terminar o ensino básico, querem terminar o ensino médio. Nós preparamos vocês para fazer a prova do Enseja. A prova do Enseja, se você atingir as notas que você precisa, você consegue a certificação do ensino médio. Essa prova acontece uma vez por ano, geralmente essa prova é no mês de agosto, mas com a quarentena, essa prova provavelmente vai ser prorrogada e vai ser um pouquinho mais para frente, a gente acha, né? A gente sabe que vai ter a prova, mas a gente ainda não tem a data. Então você se prepara junto com a gente. Nós somos em quatro ou já cinco canais, ô Johnny Boy? Quatro canais. Então nós temos quatro canais no YouTube. Tem esse canal, que é o do Termine Seus Estudos, tem o canal do professor Tiago Buranello, que é português fácil, tem o canal da professora Ale, que é a professora de matemática, que é matemática com Ale, tem o meu canal, que é simplesmente natural de ciências da natureza, e pode ser que vai surgir aí um menino novo na história, certo? Talvez entre um canal aí de ciências humanas, mas por enquanto, as aulas de ciências humanas você vê aqui no Termine Seus Estudos. O que mais que você encontra nesse canal aqui, além dessa maratona, um mês inteiro de aula, para você entender o que é a prova do Enseja e para você ser aprovado? Você vai encontrar aqui informações sobre o que é o Enseja, como se preparar, como é a prova, como se inscrever, como que você consegue esse certificado, tudo você encontra aqui nos vídeos desse canal, beleza? Então, dada a explicação, bora para a aula, meu povo, vocês já me falaram bastante coisa sobre os carboidratos, e a gente sabe então que a principal função dos carboidratos é fornecer então energia. Energia, muito bem. Energia, os carboidratos são as principais fontes de energia do corpo, mas nós também temos carboidratos estruturais. Olha isso. O que são carboidratos estruturais, professor? Eita, professor. O que são carboidratos estruturais? Os carboidratos estruturais são aqueles que formam estruturas do corpo dos seres vivos. Bom, então nós temos, por exemplo, os carboidratos estruturais que formam a parede celular das plantas. Professor, planta tem parede? Tem. A célula, uma célula, ela é formada por membrana plasmática, que é como se fosse um muro que reveste toda a célula. Então imagina na sua casa o piso, as paredes e o teto. Não reveste a sua casa e fecha você aí dentro? Então imagina que a sua casa é uma célula, certo? E aí, para você ser mais protegido ainda, imagina que você tem ainda um outro revestimento para fora das paredes, do teto e do piso. Um revestimento ainda maior. É isso que tem nas células das plantas. Pensa assim, ó. O vegetal, diferente de nós, se você tiver, por exemplo, um cachorro, você está andando na rua, vem um cachorro e quer te morder, o que você faz? Corre! Não vai judiar do coitado cachorro. Você corre! Você consegue reagir a estímulos para poder se proteger da ação de um predador. E uma planta? A planta não consegue. Por quê? Quando a planta acaba sofrendo a ação de um predador, ela não vai, né? Imagina a planta arrancando a raiz do solo e dando a bicuda no coitadinho do cachorro. Não, ela não vai fazer isso. A planta não tem essa capacidade de reagir a estímulos ambientais como a gente. Ela reage a estímulos ambientais, mas não como nós. Então, para que a planta consiga se proteger ainda mais, isso é um exemplo, tá? Mas para que a planta consiga ter proteção maior, então ela tem um revestimento a mais nas suas células, que é a parede celular. A parede celular dos vegetais é feita de um tipo de carboidrato chamado de celulose. Vai falar para mim que você não sabe o que é celulose. Fala para mim aqui, vai, 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 vai. Manda aqui para mim de novo. Eu quero que vocês mandem para mim para que serve a celulose. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Manda para o prof. Para que serve a celulose? Para que serve a celulose? Aê, para fazer papel, vocês são demais, é isso mesmo. Nós usamos a celulose para fazer papel. Isso mesmo, papel. Então, a celulose é a matéria-prima para a produção de papel. Muito bem, muito bem. Ô professor, então a gente não usa a celulose, já que a gente, quando eu como uma alface, eu não consigo usar a celulose da parede celular da alface para me dar energia? Então, professor, não. Por quê, professor? Porque nós não temos ferramentas no nosso sistema digestório para quebrar a celulose. Eita, professor, como assim quebrar? É, a celulose é uma molécula de carboidrato grandona, muito grandona. E a gente precisa deixá-la bem pequenininha para poder entrar na nossa célula. Mas nós não temos as picaretas, as ferramentas necessárias, os martelos, as marretas fortes para quebrar a celulose. Nós temos para outros tipos de carboidrato. Mas para a celulose nós não temos. Por isso que a celulose no nosso corpo vira fibra alimentar. Ajuda no processo de eliminação das fezes. Mas não é usada como fonte de energia para o nosso corpo. Beleza? Galera de Marília também mandou mensagem. Sim, conheço Marília, sim. Já fui em Marília algumas vezes. Fui levar meus alunos do ensino médio para fazer vestibular aí na FAMEMA. Muito bem. E o meu cu do cunha, meu concunhado, ele é de Marília, que é o Tiagão. O Tiagão é cinegrafista da Record. Hoje ele mora em Presidente Prudente, mas a família dele é de Marília. Então tem uma afinidade aí por essa cidade. A galera é top aí. A cidade é linda mesmo. Então vamos lá, maravilhosos. Então nós falamos aqui sobre os carboidratos que fornecem energia e que são estruturais. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais deles. Daqui a pouco a gente fala sobre alguns tipos de carboidrato que são importantes e que fazem parte do nosso dia a dia. Vamos só citar aqui os outros tipos de substâncias orgânicas. Depois, número dois, nós temos os lipídios. 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 Professor, para que que serve lipídio? Para que que serve lipídio? Ó, galera de Paraguaçu, galera de Rio Preto. Sensacional. Paraguaçu. Meu pai é nascido em Paraguaçu Paulista. Rio Preto. Fui muito para Rio Preto. Participava com a galera da Canção Nova e dos acampamentos. Nossa, fui muito, muito, muito. Cascavel. Beijo para Cascavel também. Fiz um ano de faculdade aí na União Oeste. Top. Cascavel é top. Gosto muito. Agora aí vocês já me quebraram. Rondonópolis. Rondonópolis é da hora. Natal. Aí eu ainda não fui. Rondonópolis eu quase fui no acampamento aí com a galera, mas não deu. Natal eu queria ir, mas não dá, né? Natal é top. É, então. Um dia quem sabe. Olha lá. Guarapari. Meu, vocês são muito chiques. Só tem gente da hora aqui, ó. Ave Maria. Pô, pô, vamos para cá, ó. Presta atenção. Agora está na hora do mantra, porque vocês não podem se desconcentrar, ficar digitando o nome da cidade. Presta atenção aqui no prof. Qual que é o mantra da nossa maratona? Quando a gente se dispersa? Vamos? É para a gente lembrar do que a gente vai fazer e por que nós estamos aqui estudando. Bora, terminar, terminou. Faz de novo aí. Bora, terminar, terminou. Volta aqui com o prof. Lipídio. Maravilhoso. Lipídios. Para que serve? Lipídios. Os lipídios a gente chama popularmente de gorduras e de óleos, tá? Para que servem os lipídios? Olha só. Ai, professor, lipídios servem só para me engordar e me deixar com pânceps. Lógico que não. Os lipídios são... Olha só, os lipídios, eles são muito mal vistos, mas eles são extremamente importantes. Então a gente tem que tomar esse cuidado de tratar eles com carinho, porque o seu corpo precisa muito deles, tá? Então eu vou colocar aqui basicamente a função dos lipídios, ó. Reserva energética. Isolante térmico. Hormônios sexuais. Eita, professor, essa aula está pornográfica. Claro que não. Pode deixar as crianças aí. Fique tranquilo, não vamos falar besteira. Isso aqui, ó. Vem com o prof. 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 Tem mais, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre esses assuntos. Então presta atenção aqui no pro. Os lipídios. Quais são as principais funções de lipídios no nosso corpo? Vocês viram que eu pus até mais do que de carboidratos, né? Sabe pra quê? Pra gente perder o preconceito com esses caras. Então, ó. Os lipídios servem como reserva energética. Todas as vezes que você come muito carboidrato, agora nós podemos discutir isso aqui. Johnny Boyle, presta atenção aqui em mim. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que se você comer carboidrato demais, você engorda, certo? Mas raciocina comigo. Olha o nome. Carboidrato. Esse lipídio, ele tem um apelidinho, né? Que é gordura. Comer carboidrato é engorda? O que que tem a ver o carboidrato com o lipídio? O que que tem a ver o carboidrato com a gordura? A gente nunca se perguntou isso, né? Porque a gente nunca fez essa relação. O que acontece é o seguinte. O nosso corpo, maravilhoso meus meninos aqui, ó. O nosso corpo ele é inteligente. Ele não joga energia fora. Ele não joga carboidrato, ele não joga nutriente fora. Então o que que vai acontecer? O seu corpo ele tem um limite de estoque de carboidrato. Carboidrato. Nós, nós animais, nós armazenamos carboidrato na forma de glicogênio. O que que é o glicogênio? A molécula de carboidrato que nós utilizamos como energia, a menor delas, a menor, vamos usar esse exemplo aqui, ó. A menor delas é como se fosse essa canetinha aqui. Ela é chamada de glicose. Você sabe, né? O que é glicose? Já passou mal, tomando bebida alcoólica, teve que tomar a glicose, né? Agora eu quero ver quem é corajoso. Quem é corajoso vai fazer o quê? Vai mandar um eu. Eu já precisei tomar glicose porque dei PT. Quero ver quem é que tem coragem de se assumir aqui nos comentários. Manda, manda, manda. Manda aqui pro próprio que eu quero ver se vocês são corajosos mesmo. Bora lá. Presta atenção. Então a glicose é a menor molécula de carboidrato que a gente consome como fonte de energia. O glicogênio, ele nada mais é do que polímeros de glicose. O que que significa isso? Eu pego uma glicose, eu pego duas, grudo uma na outra. Pego três, pego quatro, pego dez, vinte, trinta. Pego um monte de molécula de glicose e grudo uma na outra. E eu formo uma molécula grandona que é glicogê. Que é o glicogê. Olha a galera mandando, ó. A galera é fera. Eu, 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 eu. Muitas. Eu, muitas. Gente, vocês são os melhores de todos, cara. Eu não tenho alunos mais sensacionais. Eu não consigo aprender ciências. Vai aprender agora. Agora que você vai ficar fera. Eu, professor, pela manhã. Então prestem atenção. Então o nosso corpo, ele vai pegando, o seu corpo quebra as moléculas de carboidrato. E essas moléculas de carboidrato entram na sua corrente sanguínea. E aí se você não usar todas elas, ela vai armazenando. Ela vai juntando de novo essas moléculas. Vai juntando numa molécula maior chamada glicogênio. E o glicogênio, ele é armazenado em duas estruturas do seu corpo. Nas células do seu fígado, nas células hepáticas e nas células da sua musculatura estriada esquelética. O músculo que contrai e que faz o seu corpo se movimentar. Então você armazena o glicogênio nesses dois tipos de células. Célula do fígado, célula da musculatura. Quando você ingere carboidrato demais, você tem muita glicose circulante, forma muito glicogênio, vai chegar uma hora que não tem mais espaço. É como se você tivesse enchido todo o armário do fígado e todos os armários do seu músculo com alimento, com glicogênio. Não tem mais espaço. Seu corpo vai pegar o carboidrato? Vai pegar o glicogênio? Vai jogar ele fora? Não. Ele não vai pegar o carboidrato e jogar fora. Ele não vai eliminar porque não tem mais espaço. Ele vai pegar o carboidrato e vai converter esse carboidrato em uma molécula que o seu corpo não tem limites para armazenar, que são os lipídios. Por quê? Porque existem células chamadas de adipócitos, que essas células têm uma capacidade de divisão muito grande. E aí você tem adipócitos que eles vão se replicando e vai aumentando os locais para armazenar esses lipídios. Então os carboidratos são convertidos em lipídios e aí você consegue armazenar esse tipo de substância no seu corpo. Aí você tem alguns adipócitos. Começa aqui, né? Na pochete. Aí armazena aqui. Aí aumenta pra caramba aqui. Aí depois enche aqui. Aí enche aqui. Aí enche aqui. Aí vai enchendo aqui. Tem gente que tem que ter a cabeça gorda, né? Do tanto que não cuida da saúde e se alimenta todo errado. Então a gente tem que entender que essa ideia de comer carboidratos e engordar é exatamente isso que acontece. Se você comer em excesso, seu corpo não usar isso para produzir energia, o seu corpo vai pegar o excesso e transformar isso em lipídios e vai armazenar nos adipócitos. Lembrando que os adipócitos é igual a zoeira. Não tem limites. Certo? É assim. É isso mesmo que acontece. Tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Lembre-se então que os lipídios servem como reserva energética lá nos adipócitos. Você armazena lipídios. Você tem os lipídios também. Essa camadinha de gordura que a gente tem, ela também serve como isolante térmico. Por isso, olha que negócio sensacional. Por isso que aquele seu amigo mais fofinho, sabe o gordinho mais gotosinho? Então, aquele que é mais fofinho, no calor, você tem um calor. Ele tem três calor. Certo? E no frio? Você tem três frios. E ele está o quê? No verão. Por quê? Porque como ele tem mais gordura no corpo, a gordura atua como um isolante térmico. Então, ele não troca calor com o ambiente de fora e aí no frio ele é mais resistente ao frio. Mas no calor, coitado, ele não consegue trocar calor com o ambiente, passa mais calor. Tá bom? O que o Lucas mandou? Por que dizem que a nicotina vira gordura? Cara, a nicotina não vira gordura. A nicotina, ela não é uma substância, nem carboidrato, nem lipídio. A nicotina, ela atua nos seus neurotransmissores. O que acontece é o seguinte. A nicotina, ela provoca o vício. Beleza? O problema não é a nicotina. O problema é quando você para. Porque o que acontece com as pessoas quando elas tentam parar de fumar? Elas acabam desviando o vício. E aí ela tenta, para não fumar, ela acaba comendo demais, se alimentando em excesso, comendo um monte de porcariada. É isso que acaba acontecendo. Na verdade, o problema é mais aqui, ó. E é mais no seu sistema nervoso também. É um vício? É um vício. É difícil de cuidar? É. Exige um esforço danado das pessoas pra caramba. Mas eu acho que essa relação que você falou da nicotina virar gordura é exatamente essa. Na verdade, não é a nicotina. Lembre-se, a nicotina, ela atua interferindo nas transmissões nervosas, mexe com o seu sistema nervoso ali, ela se mistura aos neurotransmissores e ela acaba provocando o vício, não é? Porque ela dá uma sensação de prazer pra pessoa que fuma e tem aí a nicotina atuando no corpo. Quando você para de ingerir essa substância, você tenta buscar prazer em outros hábitos. E aí a pessoa tenta buscar prazer comendo pra caramba, certo? E aí acaba comendo demais, acaba se alimentando de maneira errada e isso acaba aumentando demais a quantidade de carboidratos que podem ser convertidos em lipídios, beleza? Vamos ver aqui, ó. Eu tô parando, professor. Tô sofrendo, viu? Cara, força. Mas para, tá? Se tem uma dica que o prof pode dar pra vocês é essa. Se você puder fazer um esforço na sua vida pra deixar um vício, é esse. Para de fumar, meu. Esse negócio é complicado. Eu já perdi três pessoas da minha família, tá? E tem uma outra que teve sequelas sérias, teve câncer na boca, bababá. Aí não é brincadeira, tá? Eu tenho porque a família... Eu sei porque eu passei por isso dentro de casa. Então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Cigarro não é brincadeira, tá? Mas vamos falar de coisa boa, meu povo. Vamos falar de coisa boa. E é isso aí. Então vamos lá. Os lipídios também atuam como hormônios sexuais. É, exatamente. Os seus hormônios sexuais, os hormônios esteroides. Os hormônios esteroides, esteroide é um tipo de lipídio. E os hormônios esteroides, os principais são os hormônios sexuais. Estrogênios, progesterona e testosterona. Estrogênios, progesterona, hormônios sexuais femininos. E testosterona, hormônio sexual masculino. Portanto, se você não se alimenta de fontes saudáveis de lipídios, você não vai ter lipídio para ser usado na síntese dos seus hormônios sexuais. Aí a galera reclama porque não tá muito legal. Então é muito importante a gente entender que os hormônios sexuais, eles não dão só as características secundárias sexuais masculinas e femininas. Eles atuam no metabolismo do corpo como um todo, influenciam em outras características também. E aí às vezes a gente tá passando por uma situação onde o nosso corpo não tá muito legal, a gente não consegue ganhar peso, não consegue perder peso, o cabelo não tá legal. Às vezes é uma alimentação desregrada. Você aí magricelo pra caramba, querendo ganhar massa muscular, aí não come direito. Se não come direito, não produz testosterona. E aí a testosterona não estimula a síntese de proteínas nos seus músculos, você não hipertrofia a musculatura. Então tem que tomar muito cuidado. A gente precisa deixar de ter pré-conceitos com os lipídios e tratar esses caras bem, porque eles são necessários pra nós. Outra função dos lipídios, eles atuam... Olha, professor, que palavrão! Nunca ouvi falar disso. Aqui, ó. Fosfolipídios de membrana. Eita, professor, que palavrão! Esses fosfolipídios aqui são lipídios especiais, que são os lipídios que atuam lá na estrutura da membrana da célula. Então a célula que tem aquela membrana, que eu falei que é o revestimento da célula, esse revestimento é basicamente lipídico. E o lipídio que forma a membrana é um lipídio especial, porque são lipídios associados a átomos de fósforo, que são os fosfolipídios da membrana da célula. Eles são muito especiais. Sem eles, nós não conseguiríamos formar a membrana da célula. E se a gente não tiver... Olha isso! Se a gente não tiver fosfolipídio pra formar a membrana, como que a gente vai produzir novas células? Como que o nosso corpo vai crescer? Como que o seu corpo vai repor aquelas células que ficaram velhinhas e precisam ser substituídas? Então, olha a importância de consumir lipídios de qualidade. O professor, onde que tem lipídio top pra gente consumir? Azeites, nas castanhas, amendoim, óleo de girassol, são lipídios de qualidade pra você consumir. Beleza? O professor, e a manteiga, a margarina, o óleo de soja? Esses aí você tem que dar uma cuidada. Você consegue extrair deles algumas moléculas lipídicas pra ajudar você a sintetizar essas substâncias aqui pro seu corpo? Sim! Ô professor, então quer dizer que nesses tipos de substâncias que tem lipídio, eu vou consumir isso, e isso vai virar isso aqui no meu corpo? É! Lembre-se, você não vai tomar um hormônio. Não tem um lipídio que já é um hormônio sexual. Ah, professor, tem sim! A galera toma uns anabolizates! Eu sei, caramba! Eu sei! Mas o que eu estou querendo dizer pra você é o seguinte, você se alimenta de fontes de lipídio, o seu corpo quebra esse lipídio nas moléculas menores deles, e aí o seu corpo vai usar para produzir os seus próprios lipídios que o seu corpo necessita. Por isso que você precisa se alimentar. E aí quando o seu corpo produz, ele produz lipídio pra todas essas funções aqui. Sacaram? Agora entenderam por que que lipídio é importante? Então tá bom! Falamos um pouquinho dos carboidratos, um pouquinho dos lipídios. Lembrando que não são só esses, temos mais, temos mais. Professor do céu, tem bastante coisa? Tem! Lembre-se que depois eu vou detalhar algumas coisas sobre os carboidratos e sobre as proteínas também. Vamos ver aqui o que a galera mandou. Aqui ó, as gorduras não entopem as artérias? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre os outros grupos, pra gente ter um panorama geral de quem são todas as substâncias orgânicas. Depois a gente pontua algumas particularidades dos carboidratos, algumas particularidades dos lipídios, das proteínas e também de ácidos nucleicos e vitaminas. Tá bom? Rapidex! Então vamos aqui para o número 3. As proteínas. Maravilhosas! Proteínas! Professor Proteína, e aí? O que você me fala de proteína? Gente, proteína tem muita função. As proteínas, elas são as moléculas que têm maior quantidade de funções dentro do nosso corpo. É mesmo, professor? É mesmo. Hum! Nós temos muitas proteínas no organismo. Então nós, inicialmente, vamos lá ó, inicialmente. Aí era isso que eu ia perguntar. A galera já manda na lata antes de mim, olha lá ó. Ovo! Carne! Eu já nem perguntei, eles já estão mandando. Fontes de proteína maravilhosas. Manda aqui no comentário pro prof, quais são as principais fontes de proteína. A galera vai mandando. Enquanto isso, eu vou anotando aqui as principais funções das proteínas. Tá bom? 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 Amém. Aê, meu povo, vamos lá, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. A galera falou assim, boa pergunta, vamos ver aqui. Vamos lá, o Adrian perguntou aqui, ó, Adrian Flores, por que o metabolismo rápido faz emagrecer, prof? Boa, moleque! Ó, pra quem assistiu a aula passada, eu falei exatamente sobre isso quando a gente falou sobre uma substância inorgânica, um sal mineral, que era o iodo. Eu comentei com vocês que o sal de cozinha, se você for aí na sua casa e não estiver usando aquele sal chique, aquele sal rosa do Himalaia, blá, 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 se você tiver o sal comum na sua casa, se tiver um saco do sal aí, vai lá e leia assim, ó, você vai ver que você tem no sal lá sal iodado. Por que o sal é iodado? Porque o iodo é importante para ajudar na síntese dos hormônios da tireoide, que são os hormônios da, os T3 e T4, que são os hormônios da, são as tiroxinas. E a tiroxina é um hormônio que aumenta a taxa metabólica. Então, olha só, ele fala assim, ó, professor, é, deixa eu só retomar aqui a pergunta dele, caramba, aqui, ó. Por que o metabolismo rápido faz emagrecer? Então, pessoas que têm o metabolismo acelerado, geralmente está associado com vários fatores, né? Por exemplo, na adolescência, quando você ainda está em desenvolvimento, o nosso corpo acaba produzindo mais hormônios e você tem o metabolismo mais acelerado. E quando você tem o metabolismo mais acelerado, o que vai acontecer é, a alta taxa metabólica faz o seu corpo consumir mais energia. E se o seu corpo consome mais energia, ele acaba não armazenando reservas, tá? Então, você acaba sendo magro, por causa disso. Então, você tem que comer muito, muito, muito para conseguir ganhar massa muscular, para conseguir engornar um pouquinho, porque o metabolismo acelerado consome muita energia. E uma das coisas que promove a aceleração do metabolismo, naturalmente, é a idade. Então, quando você está na puberdade, na adolescência, você tem um metabolismo um pouco mais acelerado, porque você tem aí um aumento de quase, de muitos hormônios que promovem o teu crescimento. Então, isso é normal na adolescência e na puberdade. Agora, quando nós estamos falando de um distúrbio metabólico, aí é quando o cara tem problema na produção do hormônio. Quando o cara tem hipertireoidismo, ele produz muito hormônio da tireoide, que é o hormônio que estimula o metabolismo. Então, como ele acaba produzindo muita tiroxina, ele acaba estimulando o metabolismo e fazendo com que o metabolismo fique acelerado. Por isso que esse cara é magro, tá? Ele é magro, ele tem o zoião estalado, assim, ó. Bixa correria, come até pedra, morde até parede e não engorda. Diferente do cara que tem o processo contrário, ou seja, ele tem hipotireoidismo. Esse cara tem o metabolismo mais baixo e aí ele acaba respirando, respirou e engordou. Por quê? Porque como o metabolismo dele é mais lento, então ele consome menos energia e acaba acumulando muito mais. E aí ele acaba... Cadê? Ah, porque eu sou magro, mas tenho só barriga. O Tiago Buranello é demais. Gente, manda um beijão aí pro Tiago Buranello, nosso professor lindo, querido, maravilhoso, que entrou na live aqui para dar uma valorizada aqui no prof. Tiago, meu querido amigo, aí Buranello, o negócio é o seguinte, meu nego, você sabe por quê, né? Eu não vou denegrir a sua imagem aqui não, porque você é fenomenal. Mas você tá ligado por que você tá ficando com esse pânceps, né? Sabe aqueles aplicativos de pedir comida? Então, sabe o dedinho nervoso? É, então, tem que tomar cuidado, tem que se alimentar direito, né? Fora o estresse, né? A gente acha que não, mas o estresse, ele acaba produzindo hormônios no nosso corpo que atrapalham demais a taxa metabólica e fazem com que a gente dê uma bagunçada mesmo no metabolismo e acabe acumulando mais gordura, tá? Então, o estresse também. Às vezes, a gente acha que o estresse é tá bravão, tá nervosão. Não. O estresse, ele somatiza no nosso corpo de outras formas. Principalmente, liberando alguns hormônios que não são muito favoráveis a nós e acabam permitindo com que o nosso corpo acumule mais gordura. ele diminui a nossa taxa metabólica. Isso acontece, tá? Eu vou ter muito salgado no nosso corpo. Te aburando ela, é sensacional. Maravilhoso. Adrien, respondi você? Espero que sim. Se sim, manda um joinha pro prof, manda um coraçãozinho pra mim se você entendeu o que o prof falou, tá bom? Vamos continuar aqui falando rapidinho das proteínas. Eu coloquei aqui algumas funções das proteínas, as principais, tá bom? As proteínas, elas atuam... Olha só, existe um tipo de proteína que agora pra nós é muito importante, falando aí dessa pandemia que está acontecendo, da doença viral, que o vírus acomete o corpo das pessoas. E quem combate o vírus? Quem combate corpos estranhos? Quem combate infecções no seu corpo? São os anticorpos. E os anticorpos maravilhosos são proteínas. Então, anticorpos são proteínas. Então, proteínas extremamente importantes que ajudam o seu corpo a combater algo estranho que entrou e pode provocar uma infecção e pode levar você até os finalmentes. Então, olha como que nós temos importância nessa substância. Proteínas. Então, você come lá o ovo, como vocês mandaram, você come a carne, você come a carne de frango, você come o peixe. Por quê? Pra produzir as suas proteínas. Ou pra sorteio anticorpo, já direto no leitinho que eu tomo, tem proteína lá, não tem? O seu corpo vai quebrar essas proteínas, vai diminuir as proteínas. Vocês sabem do que as proteínas são feitas? Eu tenho certeza que alguém sabe. Olha só. Vamos lá. Quem chegou agora, beijo pra vocês. Obrigado por estar aqui comigo. Ainda bem que a aula fica gravada, você assiste o resto depois. Eu sei que vocês estavam trabalhando. Então, vamos seguir firme. Bora lá. Vem comigo aqui, ó. Você pega as proteínas e se alimenta delas. O que que essas proteínas do seu alimento se tornam? Qual é a menor porção de uma proteína quando eu quebro ela? A menor porção de uma proteína, o monômero de uma proteína, o tijolinho que forma a parede. Então, imagina que a proteína é uma parede. E uma parede não é feita de vários tijolos? Pois é. A proteína é feita de vários tijolinhos que nós chamamos de aminoácidos. Eu tenho certeza que muitos de vocês já tinham ouvido falar esse nome. Aminoácidos. Então, eu vou juntando 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 aminoácidos. E eu vou formando uma cadeia polipeptídica. Olha que palavrão. Então, tá bom. Então, eu vou apelinar. Cadeia polipeptídica. Uma proteína. Beleza? Então, uma sequência de aminoácidos que formam uma molécula grandona, vários aminoácidos, formam uma proteína. Então, você ingere alimentos, tá? Olha lá. Creatina. Creatina. Creatina é um tipo de proteína muito legal também. Ela é muito abundante na carne. E a creatina a gente usa como suplemento alimentar para quem treina, né? Massa. Mas vamos voltar aqui, ó. Presta atenção. Então, você quebra as proteínas dos alimentos em aminoácidos. Lá no seu corpo, esses aminoácidos vão servir de tijolos para você montar as suas paredes, para você montar as suas proteínas. E uma delas é quem? Os anticorpos. Os anticorpos são proteínas que o seu corpo forma para combater corpos estranhos, para combater infecções, para combater o vírus. Combater o coroninha. Por isso que muitas pessoas, muitas pessoas estão entrando em contato com o vírus, estão se contaminando e o corpo delas está produzindo anticorpos para combater o vírus. Combate o vírus e, na glória do Senhor, elas se curam e, graças a Deus, voltam para casa. Beleza? É isso que acontece quando você tem um organismo saudável que não está com nenhuma deficiência no sistema imunológico. O sistema imunológico dessa pessoa é estimulada pela infecção do vírus a produzir anticorpos. Produziu o anticorpo, que é uma proteína, esses anticorpos começam a auxiliar no combate ao vírus e aí essa infecção é eliminada do corpo. Beleza, meu povo? Então, anticorpos são proteínas importantíssimas. Outro tipo de proteína extremamente importante, as proteínas estruturais. Quem são proteínas estruturais para o seu lindo corpinho? Colágeno, queratina, colágeno e queratina. Onde que tem? Onde que tem colágeno e queratina? Principalmente aí as meninas que vivem reclamando que estão com as unhas, com o cabelo, com a pele ruim. Olha lá, colágeno e queratina. Gente, presta atenção no próprio, é de dentro para fora. Pô, posso ir lá no salão fazer um tratamento, uma... Como chama? Como chama aquele... Máscara não sei do que, não tem? Isso, é, as máscaras agora é tipo um botox, botox capilar. Você faz aquelas máscaras, aí tem aqueles produtos à base de colágeno e de queratina para o seu cabelo. Vai funcionar? Vai funcionar para o seu ego, para você ir no salão. Você sai de lá mais maravilhosa do que você já é. Se os meninos fazem também, vocês saem de lá mais maravilhosa do que vocês já são também, óbvio. Mas, funcionalmente, você vai ter cabelo com uma qualidade melhor, unhas mais saudáveis, pele mais saudável, quando você se alimenta bem de fontes de proteína. Porque aí o seu corpo tem aminoácidos para produzir as suas proteínas, o seu colágeno, a sua queratina. Isso daí você não pega pelos cremes que você usa. Lembre-se, os cremes, os shampoos, eles servem para limpar e para hidratar a sua pele, para hidratar o seu cabelo. Mas ele não serve para produzir isso daqui para você, tá bom? Você não vai pegar direto pronto. É você que produz pela alimentação que você obtém as proteínas que são quebradas em aminoácidos. E aí o seu corpo produz essas proteínas estruturais para você. Agora vem uma que o prof gosta muito, então, que são o quê? As proteínas estruturais que formam o quê? A fibra muscular. O que nós estamos falando aqui? Aqui é fibra, rapaz. Não é água, não. É fibrado, louco. Fibrado. Treze mesmo, entendeu? Então, preste atenção aqui. Nossa senhora, eu exagerei, né? Mas é que eu gosto bastante disso aqui. Maravilhosos. A fibra muscular também é feita de proteínas, certo? Fibra muscular, proteína. Portanto, quer ficar monstral? Quer ficar com o corpinho em dia? Quer aumentar a sua massa muscular? Precisa comer proteína. Só proteína? Claro que não. Você também precisa de energia. Mas precisa de proteína, beleza? Por quê? Porque ela faz parte da composição da sua musculatura. Então, quanto mais você tem aminoácidos disponíveis para aumentar o volume da sua fibra muscular, maior vai ser a sua hipertrofia e os ganhos que você vai ter para quem treina, para quem tem vontade de aumentar a massa muscular, beleza? Lembrando que quanto mais massa muscular você tem, mais energia você precisa para manter o seu corpo funcionando, seus músculos agindo e isso aumenta também a taxa metabólica. Então, aí volta lá na pergunta que o Adrian fez. As pessoas que treinam, fazem musculação, qualquer atividade física que exige da musculatura, elas têm, então, uma demanda energética maior também e isso acelera um pouco o metabolismo, beleza? Outras proteínas muito importantes são as proteínas transportadoras. Nós temos vários tipos de proteínas transportadoras. Nós temos as proteínas transportadoras das membranas das células. Nós temos as proteínas transportadoras que transportam substâncias no nosso sangue, e, por exemplo, dentro das suas hemácias você tem uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina tem como função transportar gases respiratórios, principalmente o oxigênio. Então, a hemácia vai, está lá circulando no seu lindo corpinho, passa lá no seu pulmão, você inspirou o ar, tem oxigênio no ar que você inspirou, a hemácia está passando lá pelo seu pulmão, a hemoglobina da hemácia vai, gruda o oxigênio. Pega esse oxigênio e transporta até esse oxigênio poder chegar lá no dedão do teu pé, para que a célula do dedão do teu pé use o oxigênio para fazer respiração celular, junto com o carboidrato que você ingeriu, que chegou lá também pela corrente sanguínea, e os dois juntos, carboidrato e oxigênio, fazem um processo chamado de respiração celular, que dá energia para a célula do dedão do teu pé, para agora você pegar e ficar assim, com o seu dedão do pé, mexendo ele, mexe o dedão do teu pé. Então, isso aconteceu porque você inspirou o ar e porque você comeu carboidrato, seu corpo metabolizou isso, transformou esse carboidrato em uma molécula bem pequenininha, que pode ser transportada pela sua corrente sanguínea para lá no dedão do teu pé. Sensacional! Sensacional! Maravilhosa, vamos finalizar essa brincadeira aqui. Outras proteínas transportadoras estão relacionadas com o transporte de lipídios. Lembrem-se, maravilhosos, se você pegar água e óleo, que é um tipo de lipídio, água e óleo não se misturam, porque tem propriedades químicas opostas, beleza? Então, a gente fala que os lipídios, eles são hidrofóbicos, eles têm fobia da água, então eles não se dissolvem em água. Aí você fala assim, tá bom, professor, então como que eu transporto alguns tipos de lipídio pela corrente sanguínea, já que no sangue, o plasma sanguíneo é praticamente água. É muito louco pensar isso, não é? Então, volta aqui com o prof e presta atenção. Existem algumas proteínas transportadoras responsáveis por transportar lipídios. Vocês já ouviram falar em LDL e HDL? Caramba, que palavrão, Johnny Boy. Até o Johnny Boy assustou nessa, mas eu tenho certeza que muita gente já viu. Sim ou não? LDL? HDL? Hum, 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 hum? Olha lá, ó. Sim, 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 colesterol. Cara, vocês são muito tops, vocês são muito tops. É por isso que eu gosto de dar aula pra esse povo, porque é gente inteligente que sabe das coisas. Todas as vezes que eu falo isso pra vocês, eu não estou brincando, maravilhoso. Olha o tanto de informação que vocês têm. É só a gente colocar ela no lugar certo, que aí ninguém segura você nessa prova do ENSEJA. Vocês vão destruir. Então vamos lá, ó, vamos finalizar essa parte das proteínas pra eu receber algumas fotos de vocês que eu estou querendo, hein? Estou querendo foto. Então vamos lá. Ó, proteínas transportadoras. Quais são as proteínas transportadoras relacionadas com o colesterol? Porque, povo, colesterol é o quê? É lipídio. Eita, professor, é lipídio? É lipídio. Se colesterol é lipídio, então o que ele tem a ver com proteínas transportadoras? O LDL e o HDL, tem gente que já falou, ó, sim, colesterol bom. A Adriana Martins mandou, sim, colesterol bom, HDL. Presta atenção. O colesterol, vamos matar de uma vez por todas esse mito. Colesterol é o colesterol. É um lipídio. Professor, colesterol é bom ou é ruim? Aí eu faço a pergunta para vocês. Água é bom ou é ruim? Água é bom. E em excesso? É ruim. O excesso de água dilui demais as substâncias no corpo e pode causar problema de desequilíbrio hídrico e de desequilíbrio eletrolítico também no seu corpo. Então o excesso, tudo em excesso é ruim. Então o que é ruim do colesterol? O excesso. Mas vocês sabiam que é o colesterol o precursor dos hormônios sexuais? O colesterol também faz parte da composição da membrana plasmática junto com os fosfolipídios. O colesterol forma os sais biliares que ficam armazenados na vesícula biliar. Por quê? Porque os sais biliares, eles são oriundos da degradação do colesterol pelo teu fígado. E esses sais biliares que ficam na vesícula biliar, quem teve que fazer a operação da vesícula sabe o que eu estou falando. A vesícula biliar que armazena esses sais biliares ajuda a dar uma dissolvida nos lipídios e auxilia no processo de digestão dos lipídios quando você come lipídio. Uma pessoa que teve que tirar a vesícula biliar, ela tem uma dificuldade muito grande de se alimentar de lipídio, porque ela passa mal. E por que que passa mal? Porque não consegue fazer a digestão dos lipídios mais, porque ela não tem mais os sais biliares. Então o colesterol não é ruim, o colesterol é necessário para o nosso corpo. Não tem essa história de colesterol bom e colesterol ruim. Acabou isso, ó. Presta atenção no próprio Gabriel. Colesterol é colesterol. Ponto final. Ô professor, então o que que tem esse negócio aqui, ó? O que que tem esse negócio aqui, ó? A gente reclamando. Ô, tá professor, vou ter que operar. Deus abençoe. Deus abençoe, porque a gente sabe que não é brincadeira não. A gente sabe que é sério. Vai ter que controlar aí a dieta e tal. Mas vamos que vamos. Então, ó. Presta atenção nessa história do prof aqui, ó. Presta atenção. O colesterol, o colesterol, ele é um lipídio que precisa ser transportado pela sua corrente sanguínea. Lipídio. Na água, corrente sanguínea, água, não dissolve. Então é difícil de ser transportado. Então ele precisa ser transportado por uma proteína. Quem é a proteína que transporta o colesterol? Você tem duas proteínas transportadoras de colesterol na sua corrente sanguínea. Uma é um Fusquinha e a outra é uma Ferrari. Certo? Quem é o Fusquinha? O LDL. Quem é a Ferrari? O HDL. Beleza? Deu pra entender agora? Então o colesterol monta no Fusquinha e sai na sua corrente sanguínea. Levando o colesterol do fígado para as células do seu corpo usarem esse colesterol. O que que acontece? Fusquinha às vezes tá lá fazendo o seu rolê. Bate. Dentro da sua artéria. Ou aconteceu um problema, o Fusquinha parou, aqueceu, ferveu o Fuca. O que que acontece? Vocês sabem pra quem tem Fusca, que a galera é uma comunidade unida. Não é? É um grupo, né? É um clã. A gente pode dizer assim, certo? E aí um Fusquinha parou, aí o outro Fusca viu, parou também pra ajudar, o outro viu, parou também pra ajudar, o outro viu, parou pra ajudar. Foi parando um monte de Fusquinha, todo mundo carregado de colesterol. E tudo na sua corrente sanguínea. O que que começa a acontecer? Começa a entupir a sua artéria. Certo? E aí você tem a tal da arterosclerose. Por quê? Porque o seu transportador de carboidrato, o seu transportador de colesterol, não era lá aquelas coisas. E ele acabou se acumulando. Pegaram a malandragem? É isso. Agora, imagina a Ferrari. Juntou o colesterol na Ferrari, a Ferrari... Só que o movimento da Ferrari transportando o colesterol é oposto ao do Fusca. A Ferrari vai pegar o colesterol da corrente sanguínea e vai devolver pro fígado, pro fígado metabolizar e eliminar o excesso de colesterol. Então quando você tem bastante HDL, o seu corpo está protegido de acumular muito colesterol na corrente sanguínea. Porém, quando você tem muito LDL, você corre o risco do quê? De acumular esse colesterol na sua corrente sanguínea, nos seus vasos. E isso pode provocar o entupimento do vaso. Entupiu, o sangue não passa, não vai oxigenar, não vai passar nutrientes para as suas células. E as suas células podem morrer por falta de oxigênio e por falta de carboidrato de energia. Deu pra entender, maravilhosos? Deu? Prof, preciso guardar tudo isso para o Enseja e Enem? Ó, conhecimento nunca é demais. Quanto mais você absorver aqui, meu nego, mais você vai ter sucesso nas suas provas. O objetivo aqui é te preparar para o Enseja principalmente. Mas pode ver que aqui, Enem, a gente também destrói. Certo? Isso cai no Enem também. Mas por que eu estou falando tudo isso pra vocês? Por que é provável eles perguntarem alguma coisa sobre colesterol, HDL e LDL? Porque é uma coisa que acontece no seu dia a dia. Esse tipo de assunto está rolando o tempo todo. Por quê? Porque as pessoas têm hábitos alimentares ruins, acumulam muito colesterol e isso causa problema de saúde. Então, esse tipo de informação é um tipo de informação que é importante você armazenar. Por quê? Porque provavelmente é um assunto que possa cair numa prova pra você. Porque é conhecimento pra vida. É conhecimento que você vai usar pra cuidar da sua saúde, pra cuidar da tua família, pra orientar o teu filho, pra orientar o seu esposo, o seu marido. Pegaram? A galera mandando, ó. Eu tenho um Fusca. Vocês são demais. Maravilhoso? Beleza? E pra finalizar as proteínas e eu receber as fotos, pra gente dar uma relaxada. As enzimas. Enzimas são as proteínas do nosso corpo que atuam como mediadores de reações químicas. As enzimas, elas são como se fossem as ferramentas de uma fábrica. São elas que vão quebrar moléculas maiores. São elas que vão unir moléculas e formar novas. São elas que vão mediar as reações químicas que acontecem dentro da célula. As enzimas, não posso... Ó, vou apelar. As enzimas são as proteínas necessárias para que uma célula funcione. Ou seja, na minha humilde opinião, se eu tiver que manjar de proteína, eu quero manjar de enzimas. Porque as enzimas são necessárias para o funcionamento da célula, já que as enzimas atuam como mediadoras de reações químicas. Beleza? A gente fala que elas são catalisadoras de reações químicas. Então as enzimas estão relacionadas com quebra e formação de moléculas dentro das células. Importantíssimas no processo de metabolismo celular e da manutenção do metabolismo do seu corpo. Enzimas são sensacionais. Beleza, meu povo? Galerinha, bora então? Hora do print da tela, né? Deixa eu ir para o lado de cá. Porque daqui a pouco nós vamos continuar e falar de algumas particularidades dessas coisas aqui. Então vamos lá. Print na tela junto com o prof em 3, 2, 1. Agora. Printou? Beleza? Foi? Lindo, maravilhoso? Podemos então pegar algumas fotinhas? Então bora lá. Vamos mandar a foto aqui para o prof. Foto, 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 foto. Tá. Vamos ver as fotos que vocês mandaram. Aê, ó. Galera estudando, fonezão no ouvido. Aê, o professor aparecendo. Sensacional, sensacional. Galera com os seus seres vivos. Com o seu cachorrenho. Olha lá, na frente do computador os meninos mandando ver. Olha lá, olha o sal. Olha o sal iodado. Mandaram para nós o sal iodado. Vocês são demais da conta. Caderno, anotando tudo. Isso aí. A galera de Natal mandando ver. Olha o tamanho que o prof ficou nessa. Maravilhoso. Aí, ó. Isso aí. Estudando, a família toda reunida no estudo. Prof gigantão na TV. Bombando. Sensacional, hein? Sensacional. Muito bom, muito bom. Olha, rapaz, quem que entrou aqui? Sebastião. Você sabe quem é esse cara de Allie Boy? É o meu pai, cara. Aê, pai. Assim, hein? Aí eu gostei, hein? Até o meu pai prestigiando a aula. Aí é nóis. Que top. Muito legal, muito legal. É a família reunida para estudar. Povô, então é isso. Muito obrigado pelas fotos que vocês mandaram até agora. E estão curtindo? Estão achando top? Aprenderam bastante? Eu tenho certeza que tudo isso que a gente falou aqui, ó. Vocês já sabiam, não sabiam? Vocês só não tinham assim. Às vezes a gente não relaciona. Mas está vendo como que o prof falou? Nós fazemos ciência o tempo todo. Só basta a gente enxergar isso no nosso dia a dia. Está tudo bem até agora? Conseguiram entender aquilo que a gente comentou até aqui? Então, Johnny Boy, vamos fazer alguns exercises com esses meninos? Vamos botar uma questãozinha aí da aula passada para a gente retomar o assunto sobre a água aí. Aí, ó, a galera mandando abraço para o meu pai. Massa, gente. Massa. Muito obrigado pelo carinho, hein? O Alê está aqui? É, nada. Eu estou muito fera hoje. Gente, beijão para a Alê, essa maravilhosa mitando na matemática. Você quer aprender matemática? É com a Alê, meu. Entra no canal da Alê. Se inscreve lá se você ainda não é inscrito em matemática com a Alê. Porque ela é absurdamente top. Ela é muito fera mesmo. Tanto é que eu mesmo assisto as aulas dela porque eu curto matemática. E eu assisto mesmo porque eu gosto. Meu, entra no canal da Alê porque ela é maravilhinda. Tá bom? Entrem lá. E quem está aqui, manda um coraçãozinho. Manda um beijão para a Alê porque vocês sabem o carinho que ela tem por todos vocês e o tanto que ela se preocupa em formar vocês bem para vocês destruírem na prova do Enseja em matemática também. Alê, valeu pela moral, hein? Entrou aqui na live. Estou com muita moral buranela, Alê. Só está faltando o Paladino entrar agora na minha live. Hum, aí sim, hein? Povô, aí ó, os coraçãozinhos para a Alê. Aí, Alê, é todo céu. É nóis. Povô, vamos resolver algumas questões então para a gente retomar. Na aula passada, nós falamos sobre água e sais minerais, certo? Então, hoje, nós vamos resolver uma primeira questãozinha retomando essa ideia aí. O Johnny Boy vai fazer o milagre da colocação da questão para a gente poder resolver junto aí. Enquanto isso, o prof vai pegar a questão aqui também. Aê, vamos lá. Então, acompanha a questão aí, ó. Essa questão fala assim. Deixa eu pegar aqui para ficar olhando para vocês. O surgimento e a manutenção da vida no nosso planeta estão associados à água, que é a substância mais abundante dentro e fora do corpo dos seres vivos. Entretanto, segundo dados fornecidos pela Associação Brasileira de Entidades do Meio Ambiente, 80% dos esgotos do país não recebem nenhum tipo de tratamento e são despejados diretamente em rios, mares, lagos e mananciais, contaminando a água aí existente. Ou seja, é um maravilhoso. Nós estamos falando aí de como nós não valorizamos a água. Ela é extremamente importante e necessária para a vida na Terra. E a gente está fazendo o quê? Jogando literalmente bosta na água. É isso. A gente contamina a água de tudo quanto é jeito. Certo? E aí a questão vai falar algumas coisas relacionadas à água. Então, vamos lá. Presta atenção aqui no prof. Volta aqui comigo. Agora são as questões. É para a gente ver o tanto que a gente sabe comprovando, resolvendo questões. Então, aqui. Bora terminar? Terminou. Bora na questão. Considerando as funções exercidas nos seres vivos pela substância em destaque no texto, analise as afirmativas abaixo. 1. Pensando na água. Facilita o transporte das demais substâncias no organismo. Não é verdade? A água não serve como transporte de substâncias? Então, na questão número 1, a afirmativa 1 está correta. Top. 2. Participa do processo da fotossíntese. O professor, o que é fotossíntese mesmo? Fotossíntese é o processo que as plantas e as algas fazem, onde elas absorvem energia luminosa, pegam a água do solo, mais o gás carbônico da atmosfera e fazem, olha só, e transformam tudo isso em moléculas orgânicas, em carboidrato, que a gente acabou de estudar. Então, nas plantas, ocorre a planta, ela é chamada de autótrofa. As plantas e as algas e algumas bactérias também são organismos autótrofos. Autótrofos são aqueles caras capazes de produzir o próprio alimento. Não é que nem a gente. A gente vai comer carboidrato, tem que comprar. A planta não. Ela faz. Como? Luz, CO2 e água. Então, a água serve como substrato, como produto para ser utilizado na fabricação da molécula orgânica, que é o carboidrato da planta. Então, participa do processo de fotossíntese? Yes! Número dois, também. A água participa. Três, dissolve as gorduras facilitando a absorção? Dissolve as gorduras facilitando... Ô, gente! Água e gordura se mistura? Não! A gente acabou de falar que não. A gente já fez esse experimento. Muita gente já fez esse experimento. Quem já entrou no meu canal... Ah, não. Johnny Boy, agora é a hora. Ó! Você ainda não entrou no canal do Prof? Simplesmente natural. Se inscreve no canal do Prof. Me ajuda. Nós vamos fazer a campanha. Agora, eu falei para o Johnny Boy que eu estou ousado. Eu quero... A nossa meta é 50 mil inscritos no canal. 50 mil inscritos. Nós estamos com 30 e muitos. 30 e muitos mil inscritos. Nós queremos 50. Então, você vai me ajudar. Você vai mandar o canal do Prof. Teu irmão, para tua mãe, para teu primo, para teu cachorro. Vai mandar todo mundo se inscrever no canal do Prof. E você vai entrar lá e vai ver que eu já falei para a galera sobre a ideia de você misturar água e óleo para você ver a diferença. Por que eles não se misturam? Porque um é mais denso que o outro. E aí, a galera me mandou um monte de mensagem, foto do experimento que eles fizeram. Então, a gente sabe que água e óleo não se mistura. Portanto, a número 3 está fora. Então, 3 fora. Por enquanto, 1 e 2. Vamos para 4. Auxilia na manutenção da temperatura do corpo. Oh, maravilhosos. Aí, você zoou, né? Nós não falamos isso na aula passada? Quando você aumenta demais a temperatura corporal, o seu corpo faz o quê? Você transpira. E aí, a água, quando evapora, leva o excesso de calor embora. A água tem aquela propriedade de alto calor específico. É muito difícil você variar a temperatura da água. E o corpo dos organismos, as nossas células, são basicamente constituídas de água. Então, como a água não sofre tanta variação na sua temperatura, ela auxilia na manutenção da temperatura do seu corpo. Portanto, a número 4, top. 4, top. 1, 2 e 4. Qual que é a alternativa correta? 1, 2 e 4. C. C. D. Caramba! Vou passar no em C, já. 1, C. Muito bem. Uma galera já tinha mandado a C. Aqui, ó. C, 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 C. Vocês são muito tops. Muito tops. Então, é isso. C. Agora, você vai pegar aí. Você vai pegar o seu celular. Você vai entrar aí na frente da sua televisão, do seu computador. E você vai tirar uma selfie. Você vai tirar uma selfie. E vai marcar o Instagram do prof. Você vai marcar o Instagram do prof. E você vai meter a hashtag aqui, ó. Hashtag 50k, que é de 50 mil. 50k. Beleza? Para que o nosso canal chegue a 50 mil. E também vai marcar a hashtag. Maratona. Marca o prof no Insta. 50k. Manda para o teu amigo mandando se inscrever no meu canal. Manda para a tua irmã, para o teu pai, para o teu primo, para o teu cachorro, para o teu gato, para o teu passarinho. Para as tuas plantinhas, para todo mundo. Printa aí. Pode printar mesmo pelo celular. Printa. Pode printar. Beleza? A carona do prof. Manda, marcando o prof. E manda também aqui para a gente mostrar suas fotos aqui de novo. Para a gente finalizar a aula de hoje. Beleza? Então vai lá. Coisa linda, hein? Fechou? Vamos para a próxima questão, Johnny Boy. Que aí já é conteúdo da nossa aula de hoje. Boa, Johnny Boy. Questão... Vou deixar aqui aparecendo isso daqui para a galera não esquecer. Questão número 2 na aula de hoje. Os polissacarídeos, polissacarídeos, são macromoléculas. O que é uma coisa macro? Grande. Então, polissacarídeos. Polissacarídeos é o nome dos carboidratos grandões, tá bom? Polissacarídeos são macromoléculas. De carboidratos. Então ele já falou isso na questão. Polímeros com centenas a milhares de monossacarídeos unidos por meio de ligações glicosídicas. Professor, é muito nome estranho, eu não entendi. Então vou te dar dois exemplos que a gente já falou na aula de hoje. Glicogênio é um polissacarídeo, é um carboidrato gigantesco. Certo? Monossacarídeo é a glicose. Pequenininho. E quando eu faço uma molécula de glicogênio, eu estou unindo várias moléculas de glicose. E essa ligação entre uma molécula de glicose e outra, que eu estou representando pela minha mão segurando as canetas, é chamada de ligação glicosídica. Várias moléculas de glicose juntas formam o glicogênio, que é a reserva energética dos animais. Várias moléculas de glicose unidas nos vegetais, nas plantas que produzem glicose, que produzem moléculas orgânicas na fotossíntese, formam a reserva energética dos vegetais, que é o amido. Então, quando você come arroz, quando você come batata, quando você come alguma massa que é feita de farinha branca, farinha de trigo, você está comendo amido. Amido, que é a reserva energética dos vegetais, é a nossa principal fonte de carboidrato. Amido. Amido. Beleza? E aí você come o amido, que é um monte de molécula de glicose junto. Isso entra no seu corpo, o seu corpo quebra essa molécula gigantesca que é o amido em moléculas pequenininhas para caber dentro da sua célula, porque a sua célula é microscópica, a molécula tem que ficar microscópica. Então, de uma molécula macro, ela vira uma molécula micro. Então, como o amido é feito de várias moléculas de glicose junto, você vai quebrar o amido e aí você vai ter uma molécula de glicose, duas moléculas de glicose, três moléculas de glicose, um monte de moléculas de glicose. São essas moléculas de glicose que vão entrar nas suas células e serem usadas para produzir energia para a célula lá na respiração celular. Então, o amido é grandona, o glicogênio também. Elas são quebradas na sua digestão e viram um monossacarídeo. O que é um monossacarídeo? Uma molécula de carboidrato. Para nós, a energética que forma esses polissacarídeos, a menor delas, glicose. Beleza? Voltando aqui. Sobre os polissacarídeos são feitas as seguintes afirmações. A galera já está mandando a resposta. Vocês manjam muito. Amido é um polissacarídeo de armazenamento encontrado nos animais. Acabei de falar para vocês que a nossa principal fonte de carboidrato é o amido. E o amido vem de quem? Das plantas. Então, se você está aí estudando, escreve assim, amido. Vou escrever aqui com vocês. Apagando. Vocês já printaram. Amido. Reserva dos vegetais. Dos vegetais. Onde que tem amido pra caramba, professor? Arroz. No pão. Na batata. E quando você quebra o amido, ele vira glicose pra você. Então, a quebra do amido, que é uma molécula grandona, polissacarídeo, macromolécula. Lembra? Amido. Monte junto. Monossacarídeo. Quebrei o amido. Vira glicose. Monossacarídeo. Pequenininho. Beleza? Arroz, pão, batata. Tudo isso tem. Então, vamos lá. A número um. Erradíssima. Dois. Os vertebrados armazenam glicogênio, principalmente nas células do fígado e dos músculos. Nós somos vertebrados? Sim, nós temos coluna vertebral. Olha lá. Os animais vertebrados armazenam glicogênio. Sensacional. Onde? No fígado e no músculo. O prof falou isso pra vocês agora há pouco na aula. Caramba, parecia que nós estávamos adivinhando o que ia perguntar na questão, hein? Não é, gente. É que essas informações são básicas. E você tem que saber. Sensacionablers, hein? Então, essa está correta. Número dois, correta. Vou até por colorido aqui, ó. Número dois. Então, na questão dois, a número dois está correta. Três. O exoesqueleto dos artrópodes é formado por quitina, que é um polissacarídeo com função estrutural. Eita, professor! Essa estava difícil, hein? Estava. E é por isso que eu coloquei essa. Porque vocês têm que conhecer algumas outras coisas. Eu não falei pra vocês de carboidratos que também eram estruturais? Qual foi que o prof falou na aula? Manda aqui pra mim. Manda rapidão aqui pra mim. Qual foi o carboidrato estrutural que o prof falou na aula de hoje? Vocês lembram? Vou dar uma dica. Vou dar uma dica. É de um organismo verdinho. Faz parte da estrutura da célula. E aí? Vamos ver. Vamos ver quem manda aí. O link para a inscrição da maratona está aí embaixo do vídeo, ok? Tá. Celulose! Aê! Muito bom! Muito bom! Isso, ó. Tem celulose na parede celular das células vegetais. Lá do alface. Igual a Monique mandou também. Boa, Márcio. O Márcio mandou bem zaço, hein? É isso mesmo. A celulose. A celulose é um tipo de carboidrato estrutural. E a quitina também é. Então aqui nessa número 3, ela fala do exoesqueleto. O que é uma coisa exo? Ó, vamos por partes. Maravilhosa. Tá vendo como vocês manjam? Exo é fora. Esqueleto. Então é como se fosse uma armadura. E ele tá falando aqui, ó. Artrópodes. Professor, quem que é artrópode? Vamos dar um exemplo mais clássico de artrópode, que é o grupo mais abundante de animais que existe no mundo. Um tipo de artrópode? Inseto. Quem aqui nunca pisou num bizarrinho? Não faz um crack? Hã? Quem nunca teve que matar uma barata? Eita, ferro. A galera tem medo de barata, né, meu? Gente, uma vez o prof teve que matar... Eu tava dormindo. E aí eu vi um... Passou um negócio assim no meu rosto, escuro. Eu dei aqui, ó. Pláu! Na cara. Acendi a luz. Tirei o bicho da mão. Matei uma barata na fuça, filho. Ah, para. Depois dessa eu nunca mais fiquei com nojinho de barata. Já era pra fazer o quê? Foi, ué. Pobô, o exoesqueleto, então, é como se fosse uma armadura externa, tá bom? Então é uma armadura que vai proteger o corpo dos artrópodes, dos insetos. Por isso que os insetos têm esse crack. Porque eles têm esse exoesqueleto feito de um tipo de carboidrato. Assim como a celulose forma uma proteção externa para as células vegetais, a quitina é um tipo de carboidrato parente da celulose. Por quê? Porque elas têm a função parecida. É um carboidrato também grandão que vai fazer um esqueleto externo, uma armadura. Então é a composição química da armadura dos artrópodes, dos insetos, é feito de quitina. Que é um tipo de carboidrato que é um polissacarídeo, um carboidrato grandão. Tá bom? Então essa, número 3, está certa. Agora lembra sempre disso. Quando você olhar para o inseto, lembra que o inseto tem um esqueleto externo. Olha! É uma armadura que vai proteger mais o corpo desses caras contra a ação do ambiente de predadores. Beleza? Então é muito importante esse tipo de proteção, esse tipo de revestimento para os caras, para esse tipo de animal. E é feito de quitina. É a galera mandando, ô professor, essa daí é difícil, hein? Essa daí é hardcore, é para vocês perceberem que vocês são tops. Tá bom? Dificilmente vai cair uma questão desse nível de profundidade para vocês lá no Enseja. Mas o prof quis colocar, porque vai falar para mim que você não convive com inseto. Todo santo dia. E vai falar para o prof que você nunca percebeu que tem um crequezinho ali no insetinho. Então, vem daí. É um tipo de carboidrato. Espera aí que o prof vai tossir. Tossir não, caramba. Espirrar. Ó. Meu Deus. Povô, então essa questão, essa afirmativa está correta, tá? O exoesqueleto dos artrópodes é formado por quitina, que é um polissacarídeo com função estrutural. Top! Continuando. Por aqui, ó. Três. Quatro. A celulose é um polissacarídeo estrutural encontrado como principal componente resistente da parede celular que circunda as células dos animais. Gente, estava indo bonitinho, ó. A celulose é um polissacarídeo estrutural encontrado como principal componente da resistente parede celular que circunda as células dos animais. O erro está no final. Animais. É só de vegetais, tá bom? Não é de animais. O erro está na última. Então, ficou só dois e três verdadeira. E como era verdadeira ou falso, então essas duas são verdadeiras. A primeira é falsa. A última é falsa. Fica FVVF. 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 Alternativa? C. C de caramba. C de Cristo me abençoa. E o que eu vou passar nesse incêndio seja. É isso mesmo, gente. Muito bem. Letra C. 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 C de 50 mil inscritos no canal do Prof. É isso que eu queria, né? Que doido. C de 50 mil inscritos no canal. Vai ajudar ou não vai? Então entra lá depois. Simplesmente natural. E já manda um recado no último vídeo falando para o Prof. E aí, Prof, eu vim por causa da Maratona TE. Vou mandar meu pai, minha mãe, meu irmão, meus cachorros, todo mundo se inscrever no canal também. Porque nós estamos juntos e é nóis. Bora para a última? Vamos resolver a nossa última questão da aula de hoje. Para você ir lá e destruir na atividade do curso gratuito do TE, que tem aí o link na descrição do vídeo para vocês. Beleza? Bora para a última, Johnny Boy. A última vai falar sobre algo que muita gente já ouviu, já viu, mas talvez não conseguiu associar essa informação com aquilo que a gente falou na aula aqui e que a gente sabe que é, mas às vezes não consegue direcionar. Presta atenção nessa daqui. Algumas embalagens de alimentos apresentam no rótulo informações contém, a informação contém glúten. Obrigatória por resolução da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, da Anvisa. O glúten apresenta em sua composição uma molécula que não deve ser consumida por portadores da doença celíaca. Uma enfermidade autoimune crônica do intestino delgado. Professor, o que é uma enfermidade autoimune crônica do intestino delgado? Significa que quando você ingere essa substância... Eita, pega. Quando você ingere essa substância no seu corpo, quando você ingere essa substância e ela se encontra dentro do seu organismo, dentro do seu corpo, o que vai acontecer? Ela vai funcionar como um corpo estranho. O seu sistema imunológico acha que isso que você ingeriu é alguma coisa que vai te causar uma infecção. E vai começar a fazer o quê? Tentar produzir anticorpos e vai tentar combater isso como se fosse algo que fizesse mal pra você. E aí, o seu corpo acaba se consumindo. Acaba fazendo mal pra ele mesmo. Doenças autoimunes é essa. É quando o seu corpo, ele acaba confundindo as suas próprias células, as suas próprias estruturas corporais com algo que não é dele. E tenta combater isso. Isso são as doenças autoimunes. E aí, você acaba destruindo as células ali do seu intestino delgado por estímulo da ingestão desse produto, que é o glúten. E aí, ele pergunta assim, ó. Essa molécula de glúten inadequada para os celíacos é classificada como? Gente, você sabe o que é o glúten? O glúten é o quê? É carboidrato, é lipídio, é ácido nucleico, é vitamina. O que é? Aham, muita gente aqui já mandando. E ó, C, 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 C. Isso mesmo. O glúten é proteína. Beleza? Proteína. Então, o glúten é classificado como uma proteína. Então, na questão número 3 e última de hoje, letra C. C, 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 C de calma, calma. Você percebeu o tanto de conhecimento que você já adquiriu e o tanto que você já tinha? Só faltava buscar isso lá no fundo da tua mente, certo? Então, letra C na número 3, terminamos os exercícios e vamos aqui finalizando a nossa aula de hoje. Eu quero fotos, 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 fotos. Eu quero ver quem mandou a foto ali, ó, com a hashtag, marcando o prof lá no Insta e marcando Maratona TE para a gente finalizar a aula de hoje. Seus maravilhosos, vai mandando um coraçãozinho aí para o prof se você curtiu, vai mandando um joinha, vai mandando um enlikes para saber se você gostou dessa aula de hoje, porque para nós é muito importante o seu feedback. Nós gostamos demais de estar com vocês. Olha as fotinhas. A galera estudando, mandando benzaço, hein? Ó, família inteira ralando. Os meninos aqui. Ó, o print da lousa. Ficou top, hein? Muito bem, muito bem. Aê, ó, muito legal. Ó o sal iodado de novo, danadíssimo. Sensacional. Olha essa, cara, que printada na lousa top. Muito legal. Boa, meu povo. Isso aí. Olha lá. Olha que maravilhosa. Cadernão, anotando tudo. É assim que eu gosto. Muito bem, muito bem, muito bem. Povô, que legal. Que legal que vocês mandaram as fotos. Aê, ó, a carona do próprio aparecendo ali. Muito bem. Gente do céu, vocês são doidos. Não assusta com essas caretas que o próprio pai, não. Ai, ai. Muito bem, meu povo. Então é isso. Essa aula de hoje era para falar um pouquinho mais agora sobre as substâncias orgânicas. Falamos das inorgânicas na aula passada. Falamos sobre as principais orgânicas nessa aula. Vocês têm mais conteúdo sobre isso no portal do Termine Seus Estudos. Você tem o curso gratuito lá. Então entra no curso gratuito. Clica aqui no link que está na descrição do vídeo. Se cadastre. Concorra às 10 vagas do curso com os seus professores aqui do TE. E há 3 bolsas de estudo na UniaSelv nos cursos à distância. Por favor, não deixe de se cadastrar. Você tem atividade para resolver lá. Agora, aquela galera que fez atividade a semana passada, pega agora, faça de novo que você vai ver que vai mandar muito bem nesse simuladão de novo. Então refaçam a atividade, refaçam o simulado que você vai perceber que vai mandar muito melhor do que foi a semana passada porque agora você já está manjando de todo o conteúdo. Beleza? Povô, junta a família aí. Quem está aí do seu lado, bora, bora, bora. Pega todo mundo. Pega todo mundo que está aí. Vou esperar porque eu quero receber fotos disso no Instagram de vocês fazendo junto comigo. Vamos lá. Juntou a família inteira para a gente finalizar a aula hoje junto naquele clima de saber que nós vamos buscar o nosso certificado do ensino médio e que vocês vão destruir em prova de ciências da natureza. Então, bora terminar essa aula? Bora terminar junto com o prof? Então vamos lá. Bora terminar. Terminou. É nóis. Essa aula, bora terminar junto com o prof? Então vamos lá. Bora terminar. A aula de hoje foi um oferecimento de Termine Seus Estudos e Une a Selvi. Bons estudos!